Música Música Descabaram o Música Música Puxa, segura pra você Puxa longou o que é o Arguilho Puxa Música Oxidão Nossa desculpa Xem cá Música Deixa, 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 deixa. Cuja pra você, cuja pra você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pode, 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 pode. Aplausos 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 Bom Betinho! Bom Betinho! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai lá! Vai, vai! Abaixa a perna! Agora! Desceu! Vai! Agora, agora, agora! Faz o caminho! É, vai! Deixa o nega-se com a cor do cara! Manda o pão de cair! Vai, vai, vai! É, vai, vai! Vai! É, vai! É, vai! É, vai! É e aí! É e aí! Segura os braços nele, polícia. 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 Segura os braços nele, polícia.